Luanzinho pra come água e tocar no seu paredão Toca menino Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viaja e vai buscar Meu bem querer, não posso ser Feliz assim, tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando eu tô com saudade do beijo e do meu desejo Quando eu tô com você Estou nos braços da paz Tô com saudade do beijo e do meu desejo Tô com saudade do beijo e do meu desejo Do teu olhar carinhoso Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando eu tô com você Estou nos braços da paz Pensamento viajar Já vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Oh, com saudade do meu desejo Aquele abraço pra os meus fã-clubes Toda a galera que curte o Luanzinho Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu Clareira azul do céu Na paisagem será magia Miragem, milagre será mistério Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu Clareira azul do céu Na paisagem será magia Miragem, milagre será mistério Trateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu Na paisagem será magia Miragem, milagre será mistério Frateando os horizontes Brilham rios fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã E essa aqui vai pra galera da Bahia Galera de Salvador Feira de Santana Todo mundo que curte o Luanzinho Vamo ó Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora E agora ninguém vai parar a gente Dei minha vida num pedaço de pão Um esconderijo e um água ardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em seu cavalo Que logo no paraíso chegaremos Vejo cidades e fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando minha Madalena O que passou passou não tem mais jeito Naquela sombra vou armar minha rede Olha os solitários viajantes Beber água mata minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não querida Que esse deserto finda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo lá na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo um pouco ou deliro De pressa pego a arma a Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira mais não erra minha pequena A noite é longa é tanta terra Poderemos estar morta em outra cena Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Me leva em teu cavalo Me leva em teu cavalo Não chore não querida Que esse deserto finda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso Chegaremos Luanzinho pra comer água E tocar no seu paredão Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa Nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro Já se estragou Ouvir dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho A pedi carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, hélio, concorde Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente da minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina É esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, hélio, concorde Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente da minha rua Como andei distante Quando desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Luanzinho pra comer água E tocar no seu paredão Eita canção Tenho um coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera E esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tuas cinturas Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um abraço pra todos os gravadores E esse coração Não consegue se conter A ouvir a ouvir a ouvir A ouvir tua voz Fazer silhueta de amor Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Um abraço a todos os motoristas De aplicativos Taxi Curtindo o Luanji Pra comer água hein Tocar no seu paredão Tocar no seu paredão Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel Espelho na minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Pra galera de Aracaju Que pediu essa Tá no repertório Toca Luanzinho Vejo amanhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu caminho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Vejo amanhã de sol Vejo amanhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar E essa vai pra todos os caminhoneiros De todo o Brasil Galera de Itabaiana As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora, o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos, secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e sonhe E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono Até que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sonhe E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganhar Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sonhe E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me engana Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só Quer da boca pra fora Fala que me ama só Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Fala que me ama só 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto